Estou quase a ser saltado pessoal, ele quer gelado. Olha olha olha, vai me roubar gelado? Vai puxar já, aproveitei contigo. A natureza. Olha vim aqui pessoal, vou ver aqui minha mão. Olha vim aqui, fica tão lindo de ver. Já vou acabar de tirar da minha mão. Já vai vir, já vai vir. Vira. Ele come um pedaço e leva outro pedaço para o ninho dele. Ele come tudo ali. Agora vou levar para o ninho. Vou levar para o ninho e daqui a 5 minutos está aqui outra vez. E eu vou deixar aqui este pedaço para ele. Sou muito simpático. Vai alimentar os filhos dele. Deve ser uns pelos outros. Tá? Deixa eu tornar a vir o fio, se ele estiver aqui. Te dá um abraço.